E aí E aí E aí E aí Aprender Aprender Isso aí né Johnny tá aprendendo Pra lidar com as carrapetas Gachinha Carrapeta Gachinha tá aprendendo as carrapetas Menino Que isso Imitando aqui Tentei imitar o Roberto Não consegui Então vamos lá Então bom dia Boa tarde, boa noite Meus queridos Aí vocês viram a manchinha vermelha Passando aí ao Percy Só uma manchinha Mas bem breve E salve salve a todos os inscritos Inscritas Isso Bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada Pra quem nos acompanha de madrugada E hoje agora nós vamos Dar sec Você tá igual que os locutores Tipo BHFM Que esses caras Tavam no meio da madrugada É Ai caramba E agora a gente vai começar Em altíssimo estilo Você viu que eu tentei imitar o Luciano Huck Altíssimo estilo Altíssimo estilo Com o Fábio Monteiro Do vestíbulo lá em cena Até que enfia uma voz sobra nesse canal É o nosso quadro Das efemérides semanais Então hoje com uma efeméride importantíssima Então Fabão Mete bronca aí E vamos que vamos Abrilhante o nosso semanário aqui E aí galera do Terra Negra Tudo bem com vocês? Aqui é o Fábio Monteiro Mais uma vez Agradecendo a possibilidade A oportunidade De compartilhar experiências com vocês O nosso tema de hoje Como vocês estão vendo São os 50 anos da morte De Martin Luther King Bom, existiriam muitas coisas Pra gente falar a respeito Mas Digamos que eu vou sintetizar Aqui o meu raciocínio Em três pontos Eu imagino que vocês já conheçam Vários a respeito Mas Uma vez que nós temos que ser Pragmáticos no vestibular Eu indicaria pra vocês Um filme chamado Selma Lançado em 2015 E que celebra Os 50 anos da marcha Para a cidade de Selma Essa marcha que foi refeita Pelo Barack Obama Um outro filme Pesquisem Tentem encontrar Um filme que se chama I'm Not Your Negro Tá certo? Que vai contar a história De um intelectual De um escritor norte-americano Chamado James Baldwin E depois por último Um filme chamado Free Angela Que vai contar a história De Angela Davis Tá legal? Angela Davis Que já esteve muitas vezes No Brasil É bastante fácil Você encontrar palestras Entrevistas Aqui no Youtube Traduzidas A Angela Davis Foi também uma ativista Porém Ligada ao movimento Dos Black Panthers Tá legal? Isso nos leva A segunda parte Do nosso encontro É preciso considerar Que dentro do movimento Negro norte-americano Existem diferentes tendências A primeira pacifista De Martin Luther King E depois a segunda Mais digamos radical Revolucionária Ligada à luta armada Esses Os Black Panthers Sim No caso deles Marxismo E etnicidade Se combinam E aí a gente encerra Vindo para o Brasil Eu gostaria de indicar Para vocês Uma pesquisa A respeito de dois intelectuais Que trabalham Com essas intersecções Entre raça Etnia E condições de classe São eles Djamila Ribeiro E depois Silvio Almeida Ambos ligados A editora Boitem Uma vez que você É vestibulando E você tem que bater Um papo Com a história Afro-brasileira E com esses temas Em torno da morte De Martin Luther King E a luta Pelo civil rights A Djamila E o Silvio Vão ajudar vocês Bacana? E semana que vem A gente volta A se encontrar Um abraço forte E bons estudos Ô meu querido Fábio Monteiro A edição é uma arte Né Jô? Mal, mal, mal Sabe A edição resolve Muita coisa A edição é tipo Photoshop Para Playboy É Só que com a gente Não adianta Com a gente Não adianta Bom nenhum A mágica Não tem nenhum Não existe mágica Aqui nos amplos Estúdios do Terra Negra Então olha só Fábio Primeiro muito obrigado Sempre uma voz Lúcida Aqui presente No nosso semanário E falando sobre Uma efeméride Fundamental Que são Os 50 anos Da morte De Martin Luther King Nossa Sensacional Ele que foi uma das figuras Mais representativas Mais importantes Da história E consequentemente A gente Presta a nossa Singela homenagem Um pouco mais Para frente Eu já estou Até começando A roteirizar isso Professor João A gente fazer um vídeo Sobre a questão Racial americana Derivar depois Para a questão Racial brasileira Vai ser bem legal A gente pode fazer Lá no Blá Blá Logir Sim A gente tem Frente de trabalho Muito bem Muito bacana Então Depois dessas efemérides Vão para a Europa Vamos Uma notícia Que inclusive Primeira classe Por favor Justamente Primeira classe É comigo Eu vou te dar Um upgrade Na American Airlines E você vai De primeira classe Até um país Muito importante Que você Não vai ter problema Para pegar táxi Você não vai ter problema Para comprar nada Até porque A sua moeda É muito mais valorizada Que a deles Você ganha em real E você vai lá Gastar em libras Então vamos agora Para o Reino Unido Estava pensando Que eu estaria em Palbânia Olha só A notícia É do Le Monde Diplomatique Brasil Sim Massa Que o título é O renascimento Do partido Trabalhista No Reino Unido Certo Em meio A essa onda De crescimento De posturas Mais nacionalistas Posturas voltadas A questão Mais A direita Do que a esquerda Nós temos Uma notícia Como essa Big Johnny Como assim Pois é Assim Essas regras Gerais Sempre são Questionáveis As realidades São muito mais Complexas Do que Normalmente As manchetes Essa ascensão Do partido Trabalhista No Reino Unido Com a figura Do John Corbyn Líder do partido Trabalhista Partido Trabalhista Que teve muito tempo No poder No Reino Unido Na figura Do Tony Blair Mas muito criticado Especialmente No seu último Mandato Tony Blair A intervenção Do Iraque Pois é Um dos pontos Foi esse alinhamento Quase que incondicional A doutrina Bush E as políticas Econômicas Equivocadas No Reino Unido E evidentemente O John Corbyn Ele encarna Uma outra Vertente Do partido Trabalhista Uma vertente Mais próxima Dos sindicatos Lembrar Que os sindicatos Ingleses Tem raízes Históricas Profundas Né? Sim Falando De movimentos Sindicais Que estão Entre os mais Antigos Do planeta Terra Então nós Temos All Night Por exemplo Que é uma liga Sindical Como se fosse A nossa CUT Aqui É Se bobear Assim Dada A idade Da indústria São os movimentos Sindicais Industriais Mais antigos Do mundo É Não duvidaria Não Você tem Alguma coisa Em torno Aí na All Night De 8 milhões De integrantes Nesse sindicato É uma das Grandes Forças De sustentação Aí do Partido Trabalhista E uma coisa Muito interessante Que tem levado O Partido Trabalhista A ter uma Expansão Notável Professor Vitor Augusto É exatamente A questão De um movimento Chamado Momentum 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 É um movimento Muito capitaneado Pela juventude Do Partido Trabalhista O bom que é a hora Certa né De começar Esse movimento Exatamente Momentum Né? Nossa Senhora Então A formação Segue a la pelota Segue a la pelota A formação De células Células De discussão Política Em que o partido Se aproxima Das suas bases Que são Seus eleitores Esses jovens Eles formam Rodas de discussão Em igrejas Sindicatos Associações Comunitárias Há uma adesão Crescente Da população E aí Democrata Da senhora Angela Merkel Perdeu 70 mil Integrantes E ao contrário Dessa tendência O partido Trabalhista Em inglês O partido Tem 300 mil Filiados a mais Então ele teve um Crescimento Absurdo O que impactou Muito nas eleições Parlamentares Antecipadas De junho De 2017 E aí o partido E aí o partido Trabalhista Conquistou Ampla Maioria Dentro desse Parlamento Foi uma Derrota Para Tereza Meia E exatamente O João Corbin Sendo Um cara Que hoje Assume a liderança Do partido Trabalhista E a liderança Da oposição O DNA Político Do partido Trabalhista Ou seja As plataformas Hoje do partido Trabalhista Que são interessantes Primeiro O combate As desigualdades Sociais Amplamente Verificável Na base De dados Do governo Inglês O crescimento Da concentração De riquezas Na Inglaterra Nada comparado O que a gente vive Aqui Nada 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 comparado Ninguém chega Pera Brasil não A gente é muito Competente Nessa hora Bebê de bola Mas enfim Cresceu A concentração Eles estão Preocupados Porque o fato É o seguinte Vitoca Eles estão Preocupados Que 1% Da população Mais rica Está concentrando Alguma coisa Em torno De 19% Da riqueza Isso aí É uma coisa Lastimada Se o Brasil Se o Brasil fosse Assim Pois é Então Isso é uma Plataforma A transferência De poder Político Em benefício Ao trabalho Que foi exatamente O que a reforma Neoliberal Ela desconstruiu Então a gente Percebe Que são partidos De base Que foram fundados Lá O Partido Trabalhista Foi fundado Em 1900 Mas ele foi Um grande Capitaneador Por exemplo Dos movimentos Da social Democracia Então por isso Quando estava lá O funeral Da Thatcher Que foi a grande Mãe da reforma Neoliberais No Reino Unido Você tinha de um lado Gente chorando Gente lamentando Profundamente A morte Da grande estadista E de outro Gente comemorando Cartaz com The bitch is dead Exatamente Provavelmente Esses que estavam Comemorando Lá com O Deveriam ser Provavelmente Filiados O Partido Trabalhista Então a ampliação Do Estado Na vida econômica Do país A política externa Rompendo com Atlantismo Que ele chama Achei esse termo Curioso Que é essa relação Com os Estados Unidos Ou seja Senhor Vitor Augusto Seja e menos Miga É Por aí O fato é que A política externa É Se um Trabalhista Chegar ao poder Com tudo Que indica Né Se essa Tendência Seguir O Corbin Por exemplo Vai mudar A ideia Dessa Provavelmente Do preside Há uma proposta De rediscussão Que se sabe Que o preside Está sendo negociado Que as negociações Só fecham Em 2019 É um termo De casamento E as negociações São complicadas Como por exemplo A negociação Em torno da Irlanda A Irlanda do Norte Faz parte do Reino Unido Então Sairia da União Europeia Só que a Irlanda do Sul Continua na União Europeia Então Você tem Uma fronteira Entre A União Europeia Irlanda do Sul E o Reino Unido A única fronteira Estabelecida Seria A fronteira Entre Irlanda Do Sul E Irlanda do Norte Como então Coibir a passagem De pessoas Como coibir O fluxo De mercadorias Então Já estão Negociando Que esse fluxo Já seria Livre Entre as Irlandas A questão Por exemplo As compensações Financeiras O Reino Unido Vai ter que fazer Compensações Financeiras Na União Europeia Qual é o tamanho Dessas compensações As perdas Econômicas Que isso implica O Reino Unido Inclusive Perda de emprego Então isso é muito Questionado Pelo Partido Trabalhista E eu sinceramente Não sei Da longevidade Dessa proposta Do Brexit Isso fica Em xeque E a questão Da intervenção Do Reino Unido No Oriente Médio A política Do Partido Trabalhista É a defesa Da criação De um Estado Palestino Então o Reino Unido Não teria mais Esse atrelamento Com a aliança Como tem Com Israel E a questão De não intervenção Militar No Oriente Médio Então seguiria Exatamente O caminho oposto Que hoje Nós estamos vendo É muito bacana Como é que muda tudo Impressionante E são ciclos Mais do que naturais Não tem jeito Não tem jeito De ser diferente Disso não Você acha que é O negócio bonito Que toca É porque lá Você sabe Quando um trabalhista Está no poder Você sabe Qual que é o DNA Do partido Você pode votar No John Corbin No John Leisman Ou no que for Mas você Está votando Não num cara Você está votando Numa estrutura partidária Perfeito Perfeito Aqui no Brasil Infelizmente A gente não tem isso Você vota lá Conservador Vota trabalhista Nos Estados Unidos Você vota republicano Vota democrata Pois é Nesse momento Nós estamos As galinhas Acabaram de botar ovos Impressionante Entendeu O quintal do Vitoca Deve ter Por volta de 800 galinhas É Eu tenho É um resort Vitoca É um traficante de galinhas É um resort Serviço de mineiro É impressionante Mineiro Pode ver Um lote vago Que cria vaca Galinha É impressionante E aí Aqui do lado As galinhas Estão a polvorosa E Saindo da notícia Impressionante O dia inteiro A gente tentou gravar De manhã Para o Blá Blá Logia E aí Estava o galo cantando Não adianta Começou a gravar o semanário O galo está cantando Agora as galinhas Estão fazendo uma farra Danada Está rolando Um quarto escuro De boate O pau está quebrando E aí Você não sabe O que acontece É um negócio Muito doido É E aí Meu caro João Marcelo Saindo da notícia Lá do Reino Unido Certo Você sabe uma coisa Que aconteceu no Reino Unido Dessa semana Você vai ficar surpreso Com esse Com essa reviravolta Com esse Plot twist agora Sim Pai e filha Foram envenenados Com o novo tióco Você lembra Que a gente fez Semanário Scripple Isso A família Scripple E aí Ele é agente duplo Agente duplo Então Agora O Reino Unido Acusa muito Fortemente A Rússia Porque Dizem que ele Foi envenenado Pela maçaneta Olha só Pela maçaneta Da porta Maçaneta Maçaneta Foi um negócio Muito maluco É bem legal E aí Ele era um agente duplo Correto Ele é agente duplo Entre o Reino Unido E a Rússia Correto Certo Beleza Então agora A gente sai do Reino Unido Ele vai para a Rússia Meu Deus É isso mesmo Meu Cassino Olha que legal Você que está nos assistindo Que está nos escutando Isso se chama link É a âncora A pessoa tem que usar muito Você pega Você pega a notícia Vai não pular Agora vamos para a próxima notícia Aí o que Eu estava estudando isso Aí o que você faz Você faz um link De uma notícia Com a outra E a única coisa Que eu imaginei disso A próxima Que é o link Que tinha entre Rússia E Reino Unido É esse Foi um bom link Beleza Foi vale Aí o próximo link Da Rússia O próximo link Da Rússia No mínimo Curioso Sim Vamos lá O link do Globesport.com Isso mesmo Olha o título É Urso é usado Para entregar a bola Para o juiz Na terceira divisão Nossa E pode aparecer Na copa É sério Que você colocou isso Eu coloquei isso Olha só Só que Isso eu coloquei De surpresa Para você Pelo amor de Deus Alguns avisam Outros eu não avisei Igual dos 500 quilos De maconha Eu não avisei Os ratos comeram Os 500 quilos De maconha Esse aqui eu não avisei não Olha que legal João O urso chama Tim E o bom É que se eu for lá no estádio Eu vi Tim mesmo Ah sim Realmente Gente Eu preciso que vocês me ajudem Por favor Eu preciso que vocês Façam comentários Se me ajudando Por favor gente E aí Olha que legal Controlado por domador Tim Chama a atenção Por bater palmas Usando a focinheira E antes de jogo Entre Angusti E Machuque Clube diz que a apresentação Se repetirá na abertura do Mundial Então eu vi isso Tem um vídeo mostrando mesmo O urso assim ó O urso ele Ele pega a bola Entrega para o juiz E começa a bater palma Porque O jogo vai começar E aí O time que é o Angusti É sério mesmo É sério tem um vídeo Tem um vídeo logo É de verdade Citei o vídeo mesmo Não é um cara vestido de urso Sacou? Não Não é É um urso de verdade Aí O Angusti Falou Que o Tim Que é o urso Ele vai participar Da cerimônia de abertura Mas Aí eu fui sondar Eu fui pesquisar Aí O órgão O órgão O comitê olímpico Da Rússia O comitê Organizador Da Copa da Rússia Falou que é mentira Falou que é fake Que não vai passar Não vai ter o Tim lá Infelizmente Infelizmente pra gente Mas aí João Nossa Saindo lá Saindo lá Da Rússia Vamos imaginar Que você vai pra Moscou Certo Aí você vai pegar um trem Vamos ver o link Que você vai fazer É Você vai pegar um trem Desse trem O trem Vai pegar a ferrovia E chama Transiberiana Ah sim Maravilhosa A Transiberiana Você vai cair lá Em Vladivostok Sabe aquele jogo Orte de tabuleiro Vladivostok Sibério oriental E aí você vai lá Você vai lá pra Vladivostok Vladivostok é o extremo oriente da Rússia Beleza Ele tá perto da Coreia do Norte Coreia do Norte é uma península Sim Mas a península de quem? Da China Então vamos pra China E aqui Tá demais Agora a próxima notícia Vamos pra Ásia Esse café E aí vamos pra Ásia Que é a notícia importante De um site especializado Chama naval.com.br E exercício de 40 navios No disputado mar do sul da China Não representa ameaça Dizem chineses E aí a manchete é a seguinte Somente aqueles que estão acostumados a ameaçar os outros Verão como uma ameaça Disse porta-voz do Ministério da Defesa Chinês Depois de uma grande demonstração militar Em águas disputadas Essa demonstração militar ocorreu no mar do sul da China Muito próximo ao estreito de Taiwan Sim E essa região já é uma das regiões geopolíticas mais importantes da Ásia Há tempos, diga-se de passagem, né João? Então Esse exercício militar Que teria envolvido 40 navios Então dando continuidade aqui a notícia De vez em quando a gente tem que dar uma pausa Porque ou o cartão enche Ou então a bateria acaba Ou então o João Marcelo compra pilha Pilha genérica aí E aí a gente tem que dar uma parada Olha aqui Então essa operação O professor João Marcelo Madureira Torres Foi Ela foi Ela teria sido também Uma demonstração de poder e soberania Evidentemente da China Sobre o reclamado por ela A mar territorial dela mesma E no início de março Um porta-aviões americano Americano Que é o USS O Carl Vinson Que era Que recebeu esse nome de um congressista lá do estado de Geórgia E ele chegou ao Vietnã Pela primeira vez Desde a guerra do Vietnã Lá de trás Então Um significativo, né? Fizeram um retorno com o mesmo porta-aviões Para aquela região Também evidentemente Demonstrando uma posição política de interesse Sobre aquela determinada área lá Principalmente a partir ali dos tigres asiáticos E novos tigres Enfim Um dia a gente pode até Expandir essa ação aí Beleza Tem um Um detalhe sobre esse porta-aviões Que eu achei bem legal É que Foi justamente esse porta-aviões Que fez o trabalho Um bom trabalho Um importante trabalho humanitário Quando ocorreu o terremoto na Haiti E aí Ele foi relocado lá Para a região do Haiti Para fazer Para ajudar a população No tratamento de água Toda aquela operação Que depois A Minustar, né? A operação Da ONU Que depois O exército brasileiro Entrou Entrou cheio De gás lá no Haiti Para ajudar a população Também É bem legal Tá? Então foi Foi uma unidade Para atender a população Em relação à água potável E aí Em retaliação a isso Xi Jinping Um homem forte lá de Pequim Acaba determinando Esse exercício naval Que foi um exercício Que acabou culminando também Numa decisão Da Marinha Chinesa De aumentar Os seus investimentos Porque cada dia Que passa Aquela região Fica mais Carregada Cada dia que passa O embrólio Fica cada vez mais forte E agora é só A gente esperar Para ver o que acontece É O que se verifica, né Vitoca É uma projeção Da influência global Da China Sim Mas no campo militar Eu penso que essa influência Global da China Ela está mais no campo Econômico Você vai concordar Comigo No campo militar Eu acredito Que a influência Esteja mais ligada A uma área De influência regional A China começa a pensar No seu entorno E a questão Do Mar da China É uma questão crucial Principalmente Para os anseios Energéticos da China No que tange Por exemplo A exploração de petróleo Sim Se ela amplia A sua área De influência Nesse mar territorial Ela poderia ampliar A sua produção Petrolífera Haja visto Que o Mar da China Está ali próximo Do Sudeste Asiático Tangencia O Sudeste Asiático Nós temos um grande Produtor Exportador de petróleo Ali Que é a Indonésia É E não só Há uma projeção Dessa influência Geopolítica da China No mar Da China No mar do sul Da China Mas também Uma projeção Para o sul Da Ásia Então a China Que tem um território Extremamente estratégico Porque Ela se liga A Rússia Ela se liga A Ásia Central Ela se liga Ao sul da Ásia Ela se liga A Ásia Oriental Ela se liga Ao Sudeste Asiático Ou seja É um país Pela sua extensão Territorial E pela sua própria Posição geográfica É um país Que exerce Uma série de contatos Então no sul Da Ásia Nós temos O famoso País da Felicidade Um país que Nosso querido Vítor Augusto Adora Inclusive Está planejando Suas férias Neste país Que é o Butão É o País da Felicidade Você não consegue a quinta série Não larga É impressionante Você já está O bicho Você já está Quando você selecionou Sua notícia A notícia é importante Não sei Não sei Mas o Butão Fica ali Perto do Nepal Então É uma anedota Curiosa Então beleza Então Vamos voltar Então Falando sério Mão Nepal Está atrás ou na frente Não sei Fala com isso Você que está Incrementando a coisa Não Quem começou a quinta série Que você Então A gente vai meter bronca Aqui Não duvide A capacidade de fazer anedotas Você é uma pessoa Que quer muito Passar férias Nessa região Então Quero ir a fundo Conhecer a fundo O Butão Conhecer a fundo Realmente Eu vou entrar Pela porta da frente Ou pela porta do fundo Não sei Aí você que escolhe A opção é livre Então Vai terminar com esse papo aqui Há uma projeção de influência Porque os chineses São absolutamente rivais Dos indianos Ai caralho Então a China Nutre também Uma rivalidade com a Índia Teve um embrólio Na construção De uma estrada de terra Lá da China No norte do Butão E aí a Índia Interferiu Bloqueou essa estrada Enfim Hoje você tem Uma geopolítica De expansão Porque Os países Ali do sul da Ásia Em especial Esses países Que estão próximos Da fronteira Com a China Eles temem sim Essa expansão Da influência chinesa Haja visto O que aconteceu Com o Tibete Num processo De anexação Territorial Então É uma situação Que Essa projeção Do poder chinês Aí Ela é Realmente Uma preocupação Da geopolítica regional Vejo Vejo No final de semana De família Isso aí É Porque Eu tenho Meu Tibete E ele É sério Isso que você vai falar É sério É sério Vamos parar Por aqui Vamos E respeito Os nossos assinamentos Eu não vou falar Eu não vou contar O caso do tibetinho Não Mano Eu não vou contar O tibetinho Eu tinha churrasqueiro Tibetinho Esses dias Alguém virou pra ele E falou assim Eu não gosto De ser churrasque Ele falou Ah então Vai tomar no botão Aí o cara Então pega Não é pau Corta isso Deixa a tela cinza Aqui pra mim Nossa É lamentável É lamentável O tibetinho Não foi quinta série Quarta série Tibetinho Insista com isso não Vitor Foi mal Vamos lá pra África Que é melhor Não vai calma Mas eu Nós temos mais na Ásia Você selecionou Alguma surpresa Tipo o russo Como é que a gente Chega na África Ah sim A questão é simples Sacou Então olha só Você tem que sair do botão Não tem Não sei Tem Você tem que sair do botão Sai seu o que Beleza Agora é você Pra você sair do botão Você tem que Vamos passar pelo Oceano Índico Pode ser Sim Sim Então beleza A gente passa pelo Oceano Índico Só que aí a gente tem que fazer O pérepo africano Pra chegar no lugar que a gente quer Que a gente quer ir lá pro Congo Aí você pega um barquinho Pega um bote Compra lá na Decathlon Aí você compra um bote Um caiaque E aí você passa lá Na região do pérepo africano Dá um tumé Dá um tchêndimo ali No pérepo africano Sobe Angola Depois de subir Pra Angola Você pega Perto ali do Golfo da Guiné E tudo mais Chega no Congo E sobe o Rio Congo Aí sim Você vai chegar Onde a gente quer Agora nós chegamos João Marcelo É Olha só Rogeli Aqui Aqui na notícia do Le Monde Diplomatique Sim Aqui é a Igreja Católica do Congo Contra Joseph Kabila Certo Kabila parece um de medicamento Pois é Também Né Vitória Vamos lá Vamos diferenciar a República Democrática do Congo De Congo Né São dois países diferentes Justo O Congo tem uma saída marítima importante Né Todos eles estão numa porção mais centro-ocidental O Congo mais ao ocidente com a saída ao Atlântico E a República Democrática do Congo Mais no centro Justo Então assim Essa República Democrática do Congo Que em algum momento se chamou República do Congo Zaire O Zaire Tanto é que tem uma avaliação do ebola Que é o ebola Zaire Justamente em função disso A ebola é um afluente do Congo O rio ebola Que é um dos maiores rios do mundo Né Justamente Esteve no poder durante um bom tempo Entre 70 e 97 Um ditador chamado Mobutu Sese Seco E ele fez parte de um processo que é o pan-africanismo Né A ruptura com os laços imperialistas Né Aquela história de que vamos voltar às nossas origens Inclusive ele mudou o nome do país por causa disso Né Se referir a República Democrática do Congo Zaire Fazendo referência a dialetos Zulus Que são dialetos daquela região E até o próprio nome da capital Kinshasa Foi modificado Que era Leopoldville Né Exatamente por uma Uma Influência desse imperialismo belga Tá O fato é que De lá pra cá O Congo passou por Como É quase que um estudo de caso Da África Subsaariana Né Uma sucessão de ditaduras É O Mobutu Ele tem o fim do seu ciclo de poder em 97 Aí depém Laurente Kabila Que chega ao poder Também Estabelecendo a ditadura Depois sai do poder E entra Josep Kabila Que é o atual Presidente da República Democrática do Congo Que é filho de Lauren Que é filho de Lauren de Kabila Ou seja É Josep Kabila Mostra uma Inclinação A A Aprovar eleições livres No país Então Ele Adotaria como data Para essas eleições O dia 31 de dezembro De 2016 Só que até agora Essas eleições Não aconteceram Tá Elas foram adiadas Duas vezes Uma vez Pelo Ele alegava o não preenchimento total das listas Dos novos eleitores Uma outra por questões de segurança E ele adiou Estas eleições É O principal foco de resistência Hoje dentro do país É Já que uma parte da oposição Foi completamente aniquilada Inclusive lideranças Políticas foram assassinadas E tudo mais Como é quase Rotina Dessas ditaduras africanas De qualquer ditadura Né É É a igreja católica Eu achei curioso Vitória Que é o seguinte Muito se fala do papel conservador Do Vaticano Né O papel conservador da igreja E realmente Teve um papel Em alguns momentos Inclusive Da própria história do Congo A igreja esteve ao lado Dos ditadores Mas hoje Ela se coloca Numa posição De fazer frente A essa ditadura Do capila E ela é o único foco De resistência Inclusive Com manifestações Com manifestações internacionais Né Tem uma manifestação Que eles fazem Todos os dias Toda quinta-feira Me desculpem As vinte e uma horas Eles tocam O sino Para chamar a atenção Do chamado acordo São Silvestre Que era o acordo De referência Dessa abertura Às eleições Trazendo essa realidade Assim O Congo De um país importante Porque nós estamos falando Do segundo maior país Da África Tempo de extensão Só perde para a Argélia Nós estamos falando Da quarta maior população Do contingente africano Mas nós estamos falando Dos menores PIBs do mundo É, Vitória Maiores PIBs nominais Do mundo Um dos piores IDHs Posição 176 IDH mundial E olha a contradição É um país Riquíssimo Em recursos Então Um país Que Segundo Levantamentos Preliminais Seria uma biodiversidade Apenas menor Que a do Brasil É uma produção mineral Que poderia ser Realmente Muito pujante Mas é um país Aí a gente Entende Como As instabilidades Políticas Elas freiam O processo De desenvolvimento É um outro Componente Desse subdesenvolvimento Da África Impressante Impressionante E a atuação Da Igreja Católica Nas chamadas Comunidades de base Muitos desses Freis Padres Católicos Do Congo Eles beberam Na fonte Da Teologia Da Libertação Que é um movimento Progressista Da Igreja Católica Que nasceu Aqui na América Latina Né Então assim Até uma afinidade Desse movimento Progressista Da Igreja Católica Latina Americana Com a Igreja Católica Africana Lembrando que A África Subsaariana Ela tem Uma predominância De populações cristãs Perfeito Big Johnny E com isso Damos Fazemos O encerramento Sim Desse bloco Que foi um bloco Bem extenso também Então muito obrigado Pela companhia De todos vocês No nosso canal No nosso podcast E Não deixem de acompanhar Nos acompanhar No apoia-se Que é apoia.se Barra terra negra Precisamos Precisamos Da nossa mesinha De som Precisamos de mais De uma nova mesa De som A gente precisa Se equipar Cada vez mais Para produzir Um conteúdo De maior qualidade Para vocês Sempre Que é o nosso objetivo Então no mais É isso aí Um grande abraço A todos vocês Obrigado E tchau tchau Até mais Tchau tchau 50 anos de Martin Luther King Então Muito doido Esqueci de você Não é o que eu vou falar Agora na volta 50 anos do Martin Você quer café João? É Yes Café Tássio Quero café Quero café Você quer beber não Você tá Tássio Aqui Semana que vem É décimo semanário Nós combinamos Nós vamos fazer um churrasquinho De comemoração O João vai me dar O João vai me dar O que você acha? É o João vai me dar A churrasqueira Ele finalmente Vai me dar A churrasqueira O que você acha? Aí a gente vai fazer A comemoração Do décimo semanário Você concorda Com o seu déficit? Com o seu hoje Aqui você é bem tratado Nos amplos E confortáveis Estúdios Temos bolo Temos bolinho da vovó Broa Broa É a broa Broa mineira Com queijo Puxa Pague meu pé Aí semana que vem Bom Não pode A gente Eu vou deixar O pão de queijo Puxa cheia Aí pô Não Então Tem que fazer Vai catinho Não Vai comer Não Não Semana que vem A gente deixa O pão de queijo Livre Mas a gente vai assando E tudo mais Enquanto terminar A gravação Tudo Nossa Que benção A gente vai até espumar Imagina a gente vai ali pra fora Churrasquinho Toma uma Chá Né? Chá Toma um chá É rosquinhas Rosquinhas de canela Olha a cara desse indivíduo E vê se você come rosquinha de canela Toma chá Ele toma chá também Chá eu tomo Ele adora fazer stories com chá Com chá É stories eu gosto Nossa Instagram Gosto do Instagram É arroba vitin gel Acessa lá Você vai ver Muitos stories de café Justamente Podemos voltar agora? Eu acho que o Fábio já acabou de falar Ah sim Então tá Então vamos voltar Salve 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 Então Vamos lá